Neste documentário, você vai conhecer um pouco sobre a idealização do Festival do Camarão. Um evento que acontece todos os anos, no início do mês de setembro, na localidade Curral Velho, município de Capanema. Vamos juntos nesta viagem. Quando uma estrela cai, no escurão da noite, ilume ao redor. As suas marcas. A localidade Curral Velho está situada às margens do rio Coatipuru, a dez quilômetros do distrito de Miracelves. Curral Velho oferece aos seus visitantes uma beleza exuberante, composta de campos naturais, que servem de atrativo aos pássaros de várias espécies, que encontram no lugar o local propício para a reprodução e de farta alimentação. Curral Velho possui cerca de 500 habitantes e suas principais atividades econômicas estão concentradas na pecuária e na agricultura. Curral Velho Moradores de Curral Velho, há muitos anos, seu Pedro Catista e dona Meca falam com orgulho das belezas e da fartura deste lugar. Sr. Pedro, o que é que o senhor fala para as pessoas que ainda não conhecem aqui o Curral Velho? Curral Velho, aqui eu conheço porque eu, pelo menos eu casei já, creia minha família e até hoje me senti muito feliz e o meu lugar para mim né, não tem outro para ganhar. Curral Velho é um lugar bom, já teve, já teve muitos pássaros, marreca aqui de primeiro, nós tinha noite que ninguém nem dormia. Hoje já ninguém vê mais, mas também por isso tem muita coisa boa ainda né. Sr. Pedro, a respeito da fartura aqui, a pescaria, o senhor algum dia, desses 64 anos, o senhor já ficou algum dia sem comida, aqui sem comer alguma coisa, peixe principalmente, camarão? Sr. Pedro, aqui às vezes podia, eu não tinha dinheiro, mas nós nunca passamos sem um, um dia sem merendar, almoçar e jantar, porque tinha muito, sem muito no inverno, inverno grande, nós não carecia, nós não carecia nem ir longe. Aqui a beirando mesmo, a gente pegava, pegava a janta, pegava o almoço e hoje é o mesmo jeito. Hoje até melhorou mais, porque de primeiro tinha camarão, mas era pouco, agora já aumentou uma em minha cidade. A respeito, Sr. Pedro e Dona Neca, a respeito desses turistas que vêm para cá, vocês se sentem felizes com a presença desses turistas que vêm para cá, para residência, para cá, para o lugar? Eu me sinto, me sinto feliz, porque a gente está vendo que eles gostam do lugar. E aí, eu fico feliz e muito. E você, Dona Neca, como esposa do seu Pedro e também moradora há muitos anos daqui? Eu também me sinto feliz, porque a gente vai conhecendo novas pessoas e aqui em casa, graças a Deus, no domingo não falta gente, pessoas vêm se divertir, vêm tomar banho, vêm fazer avoado. E a gente tem muito amigo, não só de Caponema, mas de toda essa região que vem aqui, porque acha importante o lugar. E eu me sinto feliz, como proprietária dessa beleza aqui, de recebê-lo. Laércio é ex-morador de Curral Velho e hoje reside e trabalha no município de Barca Arena e sempre que pode, visita os pás no final de semana para matar a saudade. Laércio, muitos anos fora do Curral Velho, mas assim que dá aquela saudade e retorna para o lugar. Rapaz, isso aqui é um lugar que eu não esqueço nunca, é meu lugar onde eu nasci e dos lugares que eu viajei. Para mim aqui é só alegria, é muita alegria quando eu chego aqui e sinto saudade mesmo assim de chorar quando eu estou fora. Quando eu chego aqui eu abro meu coração, eu fico de chorar mesmo assim sabe, de emoção, da saudade de parentes e de ter orgulho de ser daqui. É um lugar muito bonito, é muito lindo, é muito maravilhoso, é muito sossegado, é muito tranquilo, é muita paz, muito amor, muito farto, graças ao nosso bom Deus. Obrigado ao nosso pai por a gente ter um lugar tão maravilhoso que só Deus mesmo nos dá de graça isso aí. Obrigado.